E aí galera, aqui quem fala é a Paulinha Spritz, direto de Venâncio Aires. Eu tô passando pra lembrar vocês que dia 28 de fevereiro, rola a maior festa do Rio Grande do Sul, na Spritz Lajeado. E é aqui no posto Ipiranga que você vai encontrar o seu antecipado. Corra, não perca tempo e adquira o seu. A gente se encontra lá. Valeu!